Que tal ter sempre um vinagrete prontinho para temperar suas saladas e seus pratos preferidos? O vinagrete desidratado é saboroso, prático e fácil para se ter em casa. Pode acompanhar qualquer refeição, além de ser uma ótima opção para viagens para a praia, campo, acampamentos e reuniões familiares. Para preparar, basta adicionar o vinagrete seco, o azeite, o sal e o vinagre de coco dalmarome. O vinagre de coco dalmarome tem baixa acidez com gosto suave, sem adição de álcool, conservantes ou corantes, que dá um toque todo especial a suas preparações. Este vinagrete não precisa de refrigeração depois de hidratado. Ele já pode ser comido após o preparo e vai ficando muito mais saboroso ao passar dos dias. Se quiser mais dicas de como preparar molhos de ervas e especiarias, deixe pra gente nos comentários. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti